Estamos aqui mais uma vez nesta tarde. Para deixar para os irmãos o versículo da promessa do Senhor na minha vida. O versículo ao qual eu vi cumprir. Muitas das vezes você toma para si um versículo e ele se cumpre na sua vida. Não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Eu tomei posse e esperei alguns anos para que pudesse cumprir na minha vida, mas eu não esqueci aquele versículo. O versículo que está ali registrado é em Apocalipse 7, 17. Que nos diz uma palavra tão profunda, uma palavra tão gloriosa que se cumpriu na minha vida. Apenas o 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirão de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E ele limpa. Ele limpa como ele limpou do meu. Ele trabalhou na minha vida de uma forma maravilhosa. Muitas das vezes nós queremos questionar a Deus, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Hoje, para honra e glória do Senhor, quando choro, choro de alegria, choro de felicidade, de ver que Deus pegou na minha vida tudo que eu tinha perdido e transformou e fez tudo novo. Muitas das vezes nós queremos cobrar de Deus milagres. Nós queremos dizer que os milagres não têm mais acontecido. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus existente sobre essa terra. conforme já foi deixado, registrado para nós ali em Abacuque 3, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja mais vidro nos campos e que o fruto do Oliveira minta, nós devemos nos alegrar porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus na nossa vida. Ele vai na nossa frente em todas as batalhas, em todas as pelejas, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja com vontade de desistir de tudo. O Senhor, mais uma vez, te incentiva. Ele diz que Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele diz que Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Ele vai restaurar. Ele vai fazer conforme Ele fez na vida de Jó. Ele vai te restituir muitas vezes mais. Mas você aprenda a esperar do Senhor. Não questione a Deus. Receba o que Ele tem para você nessa tarde, porque Ele é maravilhoso e Ele enxuga todas as lágrimas dos seus olhos nessa hora. Você que está ouvindo, você que está aí do outro lado dessa tela e diz que não tem mais jeito, que você não consegue mais, que você não consegue ficar de pé. Vai nessa sua força. Assim como Ele falou com o Gideão quando Ele estava ali malhando o lagar. Ele disse, vai. Ele estava ali malhando o trigo no lagar. Ele estava trabalhando, mas Ele estava praticamente sem forças. e Deus disse para ele, vai nessa sua força, Gideão. E Ele foi. E eu quero dizer para você que eram poucas as forças dEle. E Deus deu vitória. E nessa tarde, Deus quer dar vitória para você. Tome posse. Tome posse. Porque o Deus de tudo, o Deus que sonda, o Deus que restaura, o Deus que restitua, está do seu lado. Ele está te vendo. E Ele não está apenas assistindo. Ele está trabalhando a seu favor. Porque Ele é Deus. Para a sua vida. E ele é Deus. E ele está trabalhando o Senhor. pactronicidade e vamos lá! Vamos ver com a minha vida. vamos ver tanto a minha vida. Obrigado.